Quer dizer então que você quer formatar seu iPhone, mas tá com medo? Fica tranquilo que eu vou te mostrar de uma forma simples e rápida como fazer o reset, como formatar da forma certa o seu iPhone. Eu tô aqui com o iPhone 8 Plus, tá pessoal? Mas vale lembrar que esse tutorial vai servir para qualquer iPhone, até os mais novos. Então, vamos lá! Primeira coisa que você deve fazer é deixar aqui o nosso like, meu amigo. Deixa o like no vídeo, porque senão eu não vou mostrar pra vocês o tutorial. Brincadeira, pessoal! Aproveita também e se inscreva no canal, porque isso é muito importante pra mim, tá? Eu fico felizão e trago mais vídeos pra vocês. Olha, pessoal, pra formatar, pra resetar aqui o teu iPhone, é muito importante primeiro que você faça um backup, tá? Você pode fazer backup aí na sua conta do iCloud, tá? Deixa eu diminuir aqui um pouco o brilho. Diminuir aqui o brilho um pouquinho, vamos lá. Eu acho que aqui tá melhor. Certo. Então, é muito importante que você faça o backup, tá? Você pode fazer o backup na sua conta do iCloud, tá? Você pode pesquisar aí no YouTube mesmo aqui como é que faz o backup, tá? Você também pode fazer aí diretamente para o PC, tá? Então, tem algumas formas de você fazer o backup. Depois de fazer o backup, você continua assistindo esse vídeo aqui, tá? E aí, vamos lá ver como é que faz aí a formatação. Olha, pessoal, antes de fazer a formatação, é muito importante também, tá? Além de fazer o backup, é muito importante também que você venha aqui, tá? Em sua conta do iCloud e você remova essa conta, tá? Você clica aqui em finalizar a sessão, pra não dar nenhum problema quando você, né? No caso, ligar seu iPhone novamente. Vamos supor que você tá formatando para vender o teu iPhone. Então, é muito importante, mais importante ainda que você faça isso, tá? Porque aqui você vai remover a tua conta do iCloud. Que é para quando a outra pessoa ligar o aparelho, não peça a tua senha do iCloud, tá? Então, vamos lá, né? Retornando aqui novamente, né? Mostrando novamente. Aqui, né? Clica na tua conta. Se você não tem conta aqui conectada no iPhone, você aguarda um pouquinho e segue o tutorial, tá? Se você tem a conta, clica aí na sua conta, vai na opção de finalizar a sessão e aqui você vai colocar a tua senha. Pronto, já coloquei a senha e agora eu vou clicar em desativar. Olha só, né? Cliquei em desativar. Pronto, ele vai estar finalizando. E aqui, né, pessoal, ele vai pedir aqui algumas informações. Eu mantei uma cópia dos seus dados nesse iPhone? Aí ele vai marcar chave, safari, saúde, né? Não, não quero nada disso, né? Você pode marcar caso você deseje. Mas eu vou clicar em finalizar a sessão novamente, tá? Vamos clicar lá em cima. Aí finalizar a sessão. Pronto, né? Copiando os dados do iCloud. Ele sempre vai fazer isso, tá, pessoal? É normal. Então, vamos aguardar mais um pouquinho. Pronto. Agora sim, já foi feito, né? Aí, no caso aí, já desvinculou tua conta do iPhone. Se eu clicar aqui agora novamente, ele já vai pedir para eu entrar, né? Iniciar a sessão com a conta do iCloud, né? Com o ID da Apple. Então, aqui nesse momento, o que a gente vai fazer? A gente vai aguardar dois ou três minutos para realmente, né? No caso aí, o smartphone identificar que foi aí removido a conta, tá? Então, espere aí uns três minutinhos. Pronto, pessoal. Já passou aqui uns três minutinhos, tá? E o que eu recomendo que você faça agora? Você vai aí, no caso, desligar o iPhone, tá? Desliga ele. Olha só, desliga. Deixa eu limpar aqui um pouco a tela. Aí, você vai ligar novamente, tá? Vamos ligar ele novamente. Espera ele ligar aí, né? Vamos aguardar aqui um pouco. Pronto, pessoal. O celular já ligou novamente. E aqui, pessoal, a gente vai em ajustes. Aqui, agora, a gente vai aqui em iniciar a sessão, né? Para confirmar se realmente foi removida ou não. Porque, às vezes, dá um bug, né? E o iPhone ainda não desvincula a conta. Mas, aqui, quer dizer, sim, que foi removida com sucesso. Então, aqui, agora, a gente já pode ficar tranquilo. Quando você formatar, não vai mais aparecer tua conta. E agora, vamos para o passo de, no caso, aí, redefinir, né? No caso de resetar. Você vai aqui até geral, tá? Aqui, você vai subir. Vai até a opção de transferir ou redefinir o iPhone. Aqui, você vai apagar conteúdo e ajuste, tá? E aqui, então, é que vai ser apagado todos os teus dados, né? E aplicativos também, né? Todos os dados, né? Fotos, vídeos, mensagens, tudo, pessoal. Tudo do iPhone vai ser apagado. Então, você vai aqui em continuar e apagar o iPhone. Então, vamos aguardar. Pronto, já está sendo aqui apagado tudo. Esse processo pode demorar um pouquinho, tá, pessoal? Pronto, pessoal. Está aqui, né? Já configurei, já fiz as configurações. Então, está todo formatado, tudo tranquilo, tá? Então, é isso aí, pessoal. É assim que você formata, né? É assim que você reseta aí seu iPhone, desde o mais antigo até os mais recentes. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva aqui, ativa o sininho. É nós que estamos juntos. Falou, galera!